Você já se sentiu cansada, sonolenta, irritada, indisposta, com falta de energia? Isso pode significar simplesmente que você é da classe trabalhadora e tá precisando tirar umas férias. Mas também pode ser anemia. Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, docente de curso de medicina e esse é o canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada pela ciência com respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, aproveita este momento para tudo. Clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever. Aproveita, ativa o sininho para você receber sempre as notificações de vídeos novos. Isso é super importante para o YouTube saber que esse conteúdo é bom, é importante e indicá-lo a outras pessoas. Bora para o conteúdo? Temos novidade por aqui. Hoje estreia o quadro Dicionário Médico. E é claro, a gente vai começar pela letra A. A de anemia. Anemia quer dizer literalmente falta de sangue. Mais especificamente, ela identifica a falta da célula vermelha, a que também chamamos de eritrócitos ou hemácias. As células vermelhas são responsáveis por carrear o oxigênio a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. E por isso são tão importantes. E a primeira informação bombástica que eu quero trazer para vocês hoje, prepara, é que a anemia não é uma doença. Como assim? Gente, a anemia por si só, geralmente não é uma doença. Ela acaba sendo um sintoma, um sinal de outra doença, de outra alteração no nosso corpo, no nosso organismo e até na sociedade. Por que não? Você sabia que existem vários tipos de anemia? A mais comum, a mais conhecida, é a que chamamos de anemia ferro-priva, por deficiência de ferro. Mas não basta saber que está faltando ferro no nosso corpo. É preciso investigar qual é a causa dessa deficiência de ferro. Se a falha está, por exemplo, porque a carne está cara, porque o feijão está caro e a nossa alimentação está super inadequada. Ou se o problema é porque eu tirei uma parte do meu intestino e aí já não estou mais conseguindo absorver corretamente esse nutriente. Ou se o ferro está faltando porque eu estou continuamente perdendo pequenas quantidades de sangue e aí aquilo que eu como não é suficiente para repor e construir novas células sanguíneas. Então tem várias causas e é preciso fazer exames específicos para identificar cada uma delas. Agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre as causas de deficiência de ferro em cada uma das fases da nossa vida. Começando lá pela gestação, né? Então pensando aqui nas gestantes, para você gerar um bebezinho inteiro, né? Você consome muita energia. E se essa mãe não estiver bem nutrida, se ela não estiver repondo aí o ferro que eventualmente ela precisa repor, pode ser que esse bebezinho já nasça com baixos estoques de ferro. E outra causa aí de deficiência de ferro durante a infância é não mamar no peito. Não mamar no peito sem fazer a devida complementação com as fórmulas que aí vai ter todos os nutrientes necessários, né? Então só aqui a gente já está falando de duas causas bem importantes. Ainda na infância, é importante a gente lembrar que aquilo que a criança come precisa ter quantidade de ferro suficiente. Então se a alimentação for muito inadequada, vai ter deficiência de ferro. Outra causa bem importante, não só na infância, mas em todas as fases da vida, é a parasitose intestinal. Então infelizmente a gente vive em um país em que o saneamento básico ainda é luxo para metade da população. E a falta do saneamento básico faz com que a gente possa ingerir água contaminada, ou se as mãos não forem bem lavadas, ou se os alimentos não forem bem lavados por falta de acesso a uma água tratada, a gente corre o risco sim de se contaminar aí com alguns vermes, alguns parasitas, que são uma causa importante de falta de ferro no organismo. Talvez se você for aí um pouquinho mais velho, você vai lembrar do tal do Jeca Tatu, que foi uma grande propaganda aí, né, em relação a uma dessas doenças, que é a ansilostomíase. Agora já entrando aí na fase de adolescência, a gente vai pensar principalmente aí nas meninas, ou melhor, nas pessoas, né, que têm útero, que têm ovário e que menstruam todos os meses. Então pessoas que menstruam todos os meses têm sim o maior risco de ter deficiência de ferro, justamente porque a cada menstruação tá perdendo um pouquinho ali, e tem gente que menstrua bastante, né, até nesses casos é importante investigar, não só tratar o sintoma, mas investigar a causa. É sobre isso que a gente tá falando aqui nesse vídeo hoje. Quando a gente fala já da idade adulta, principalmente ali depois dos 60 anos, começa aí pra idade das pessoas mais idosas, é importante a gente identificar que a anemia pode sim ser um sintoma inicial aí de algumas doenças mais complicadinhas, mais graves, principalmente se vier acompanhada de dor abdominal, de alteração do hábito intestinal, às vezes o intestino que alterna fica preso com diarreia, isso pode ser sintoma de um câncer do intestino, um câncer do colo, que aliás é uma importante causa de óbito no nosso país e no mundo, né. Então veja, não adianta só dar o sulfato ferroso, dar o comprimido tratando ferro, se o que está causando é uma doença de base que precisa ser investigada e precisa ser tratada. Agora indo pra um outro grupo de doenças, também que causam deficiência de ferro, são aquelas doenças que vão atrapalhar a absorção do ferro no intestino. Então principalmente aquelas doenças que inflamam o intestino cronicamente e que atrapalham essa absorção. E aqui eu falo, por exemplo, da doença celíaca, que é uma doença autoimune, falo, por exemplo, das doenças inflamatórias intestinais, em especial da doença de Crohn, falo aqui daquelas pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica ou que precisaram retirar um pedaço do estômago, um pedaço do intestino por outros motivos e também vão ter essa absorção do ferro diminuída. Essas pessoas precisam, com certa periodicidade, buscar sua consulta com seu médico, sua médica de confiança, fazer as dosagens dessas vitaminas e repor. Porque se o organismo dela não consegue absorver adequadamente, ela vai precisar programar uma reposição. Acho que até aqui eu já falei umas 10 causas de anemia. E veja, eu só falei daquelas causadas por deficiência de ferro. Mas existem vários outros tipos de anemia. E é sobre esses outros tipos que eu vou falar com você agora. Na parte das anemias causadas por falta de vitaminas e de nutrientes, a gente tem a deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, também causando anemia, um grupo de anemias que a gente chama de anemias macrocíticas e que pode vir acompanhada por outras alterações no sangue e até por sintomas neurológicos. Fica ligado que vai ter vídeo específico sobre a deficiência de B12 aqui no canal. Outro grupo das anemias são as anemias de doença crônica. E aqui eu falo de doenças crônicas como, por exemplo, algumas doenças autoimunes, como lúpus, como artrite reumatoide, que elas inflamam tanto o nosso organismo que o ferro, mesmo que a gente coma, não consegue ser bem aproveitado. E aí vai causar também anemia. Mas aí a condução, o tratamento é controlar essa doença de base. Outra causa importante é a insuficiência renal. Sim, gente, insuficiência renal também é causa da anemia, porque no nosso rim é produzido um hormônio chamado eritropoetina, que estimula a formação sanguínea lá na nossa medula óssea. Então, aqueles pacientes que têm insuficiência renal precisam estar muito bem acompanhados por seus médicos para repor até esse hormônio e conseguir produzir sangue normalmente de novo. Existem ainda as anemias de origem genética. Um grande exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é a anemia falciforme. E já tem vídeo sobre essa doença aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card, o link também aqui nos comentários para você assistir depois. E é importante porque é uma causa importante de anemia na população negra. Felizmente, essa doença é rastreada já ao nascimento através do teste do pezinho. Se você quer saber mais informações sobre anemia falciforme, confere o vídeo sobre isso aqui do canal. Por último, eu quero comentar das causas de anemia que estão relacionadas a doenças na produção do sangue. A doenças lá na medula óssea, que são, por exemplo, algumas mielodisplasias, ou alguns linfomas, ou algumas alterações que imitam, que são parecidas com as leucemias, mas que acabam atrapalhando a produção de sangue. A gente chama de doenças hematológicas malignas. Então, elas são um pouco mais raras do que as outras causas que a gente conversou aqui, mas são super importantes, precisam ser diagnosticadas prontamente e precisam estar com médicos especialistas. Viu só, gente? Quanta causa diferente para anemia? Moral da história, se você for ao médico, fizer lá um exame de rotina e descobrir que está com anemia, não basta receber sulfato ferroso. Fique bem atento. É preciso saber qual tipo de anemia você tem e por que ela está acontecendo para que você possa tratar a causa. Se não, corre o risco de você só estar mascarando sintomas de outra doença mais grave e não vai resolver o seu problema, certo? Espero que esse vídeo tenha te trazido conhecimento e que te ajude aí numa próxima consulta que você for fazer. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilha com outras pessoas que vão se interessar por ele. Um abraço e até a próxima!